Olá a todos, eu sou o Márcio, eu trabalho aqui na infusado.com.br e vou falar rapidamente sobre essa placa lógica aqui da HB DeskJet 2050 o código dessa peça é CH350-8005, olha só o zoom não está ajudando o foco mas é o código 8005-A, CH350-8005-A o que essa placa lógica tem de peculiaridade em relação aos demais? ela aceita apenas cartucho 61 as impressoras da HB DeskJet 2050 vendidas aqui no Brasil elas são comercializadas com o cartucho 122 essa daqui faz o típico impressora que vem importada pelo Paraguai então por padrão internacional essas impressoras utilizam o cartucho 61 tem algumas pessoas que conseguem fazer a troca do arquivo de BIOS e fazer com que a placa aceite apenas o 122 mas essa daqui a gente vai deixar anunciada como 61 beleza? dúvidas entre nós o cartucho com a gente vamos estar respondendo prontamente muito obrigado e até mais você vai deixar a per bracelet vamos lá nós vamos lá